Oi minha gente, vamos aproveitar e reciclar cadeiras de ferro que ia para o lixo e a ideia de hoje é do lixo ao luxo e vamos transformar gente, ficou incrível essa ideia e para isso vamos usar a maquita para separar essas duas partes assim a gente vai agilizar esse processo eu aproveitei aí o maridão e já pedi para cortar para mim né mas se você tem medo de usar a maquita, pode fazer com a serrinha mesmo mais um pouquinho né, mas dá certo do mesmo jeito depois de separar essas duas partes, agora vamos para a próxima etapa e vamos reservar a parte de cima para a próxima ideia e agora nós vamos para a parte mais enjoadinha que tem, que é lixar e tirar o ferrugem então meus amores, já lembrando que se vocês gostam de ideias assim, do lixo ao luxo de transformação, reciclagem, já deixa aqui sua inscrição no canal e ativa o sininho hein para você não perder mais nenhum vídeo como esse aqui nós temos ideias duas vezes na semana no nosso canal tá cheio de ideias assim, como reciclar e reaproveitar as coisas que iriam para o lixo assim nós salvamos o meio ambiente e também decoramos a nossa casa ai não sei vocês, mas chegou na parte que eu mais gosto gente, que é pintar isso mesmo, e agora estou utilizando a tinta spray dourada, aquela dourada metálica e assim a gente vai pintar essa parte de baixo essa decoração de casa ficou sensacional galera, isso com material reciclável hein então fica até o final para você conferir o resultado aqui nesse canal e se você gosta de ideias assim, do lixo ao luxo, já deixa sua curtida, seu joinha porque assim gente, o youtube vai entender que vocês gostam de conteúdos como esse essa pintura ficou linda gente, olha como ficou o resultado então essa etapa está concluída e vamos para a próxima e para isso nós vamos utilizar aquela grade de ventilador que não presta mais, pessoal joga fora ai quando estraga algum ventilador gente, vocês podem estar pintando essa grade ou deixando ela dessa cor mesmo preta eu utilizei as duas formas e é só grudar nessa base já pintada e decorada com aqueles lacrezinhos ainda que vende material de construção super barato ah lembrando, eu usei esse lacre ai, mas se você quiser estar parafusando pode também gente mas ficou super resistente assim também com esse lacre então eu optei por essa forma ai mesmo viu para fazer o acabamento a gente corta o excesso do lacre ai gente e eu acabei, peguei um círculo de madeira, forrei com papel contate e coloquei por cima ai também para fazer a decoração nossa não ficou linda essa ideia gente olha e não se esqueça de se inscrever no canal hein para ter mais conteúdos assim, maravilhosos, fáceis, rápidas dicas fáceis né, para poder facilitar o seu dia a dia ideias do lixo ao luxo né e ai gente, eu aproveitei também e usei tanto da forma pintada ai de branco quanto da forma natural mesmo que é aquela grade preta e se você gostou dessa ideia assim como eu gente, útil, fácil de fazer então já aproveita e compartilha com os amigos essa ideia vamos botar esse vídeo para viralizar gente vamos ajudar o canal a crescer porque assim eu trago mais ideias maravilhosas para vocês para poder transformar e decorar a sua casa com coisas recicladas sem gastar quase nada e ai, você já compartilhou? ai, não se esqueçam hein e com o que sobrou o resto ai desse ferro a gente tem mais 3 ideias ai para os próximos vídeos então fiquem ligadinho aqui no canal e muito obrigado por vocês estarem até aqui comigo gente gratidão por tudo e que Deus abençoe cada dia mais e multiplique bênçãos nas suas vidas então meus amores, até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau tchau